Ninguém se meta que o negócio é dela e meu Se o negócio é meu e dela, só quem mexe é ela E eu faço pra lá O negócio é meu e dela Se o negócio é dela e meu, só quem mexe é ela Como é gostoso arrumar uma mulher Sabendo que ela quer botar fogo na panela Só eu e ela Se eu ter essa coisa boa Só não pode outra pessoa Só quem pode eu e ela Ninguém se meta que o negócio é dela e meu Se o negócio é meu e dela, só quem mexe é ela E eu faço pra lá O negócio é meu e dela Se o negócio é dela e meu, só quem mexe é ela Ela é ricaça, tem negócio na cidade Me pediu por caridade pra me ajudar a ela Com um pouco tempo Ela me botou de sócio pra mexer no meu negócio E eu no negócio dela Ninguém se meta que o negócio é dela e meu Se o negócio é meu e dela, só quem mexe é ela E eu faço pra lá O negócio é meu e dela Se o negócio é dela e meu, só quem mexe é ela Quando eu entrei era um apertanado O negócio era apertado mais pra eu do que pra ela Mas ela disse Você tem que encarar Putar força pra entrar e eu entrei por causa dela Ninguém se meta que o negócio é dela e meu Se o negócio é meu e dela, só quem mexe é ela Eu faço pra lá Você é meu e dela Se o negócio é dela e meu, só quem mexe é ela Quando é a noite me acorda Ela me chamando, dizendo que está sonhando Que o negócio vai sair Eu sou obrigado a fazer tudo o que ela quer Que enquanto eu não fizer Ela também não vai dormir Ninguém se meta que o negócio é dela e meu Se o negócio é meu e dela, só quem mexe é ela Eu faço pra lá Negão O negócio é meu e dela Se o negócio é dela e meu, só quem mexe é ela Eu faço pra lá Como é gostoso arranjar uma mulher Se o negócio é meu e dela, só quem mexe é ela Eu faço pra lá O negócio é meu e dela, se o negócio é dela e meu, só quem mexe é ela Se o negócio é meu e dela, só quem mexe é ela